Alguém... Então tá, agora a Cecília assume, tá? A professora de português substituta. Sintia, muito obrigada. De nada. Comecei a gravação, tá, Cecília? Vou deixar aberto, porque eu acho que eu tenho que terminar a gravação, né? Não, eu posso... Você consegue entrar? Vê se você consegue. Eu consigo também. Ah, então tá bom. Então tá, então eu tô saindo. Boa aula, gente. Beijos. Obrigada, Sintia. Tchau. Então, vocês entenderam por que eu mandei ler de novo essa página? Na verdade, não é de novo. É a mesma página, mas é a segunda parte. Tá? Que é essa parte flexões. O que significa flexões? Quando é que vocês flexionam alguma coisa? Quando a gente dá pernas na educação física. Oi? Flexionamos as pernas na educação física. Isso, flexionamos as pernas, flexionamos os braços, né? Treinar, alguém falou ali, a Luísa? Flexão do substantivo, isso, peraí. Flexão do substantivo é como se fosse quando o substantivo dá uma mudadinha de posição. Então, por exemplo, se eu disser assim, aqui na Tati tem uma cachorrinha, o que que eu já fiz na palavra cachorrão? Colocou no diminutivo. Colocou no diminutivo. No diminutivo, muito bem, cachorrinha, diminutivo. E o que mais? Bem no fim. Nós vamos no feminino. No feminino? No feminino. Então, feminino e diminutivo são flexões da palavra cachorrão. E se eu boto cachorro? No masculino. No masculino. E se eu boto cachorrinhas? No plural. No plural. Então, são flexões do feminino. O número, quais são os dois números que eu posso ter no substantivo? Flexões do substantivo. Qual é o número? Se eu mudar o número da palavra cachorrão, quais são as duas possibilidades que eu tenho? Um e mais do que um, né? Um cachorro e mais do que um, que vai para o plural. Cachorrinha é uma. Se eu disser cachorrinhas, é mais do que uma. Tá? Isso, então, o número é o singular e o plural. E o gênero do substantivo? Feminino e masculino. Muito bem. O gênero feminino e masculino. O substantivo tem esses gêneros em português. Tá? E o grau? E o grau? Pode colar ali, pode olhar. Normal, aumentativo e diminutivo. Casa, casarão, casete. Casinho. Agora, no grau, tem bastante gente em aula hoje? Até. No grau, é importante a gente se dar conta que, às vezes, a gente usa o grau diminutivo pra quê? Cachorrinha. O que eu disse cachorrinha? Porque ela é pequenininha? Porque ela é pequena. Então, muitas vezes, o diminutivo é pra falar do tamanho. Mas, às vezes, o diminutivo é pra falar de outras coisas. Por exemplo, quando eu digo pra... Se eu, por exemplo, se eu tenho uma garrafa que é especial, ela é do mesmo tamanho de todas as outras. Mas, quando eu vejo ela em cima da mesa, fazia dias que eu não tava em casa, daí eu entro em casa e digo, ai, minha garrafinha. Mas ela não é menor do que as outras coisas. Por que eu chamei de garrafinha? Porque é tipo queridinha. Porque, às vezes, a pessoa, então, usa isso pra mostrar um certo carinho, né? Esse diminutivo. E, ainda, existe um jeito de usar o diminutivo? Por exemplo, se eu disser assim, se um aluno diz pra mim, isso acontece de vez em quando, o aluno diz pra mim assim, professora, eu não, eu tô com a nota baixa, mas eu posso fazer um trabalhinho, um trabalhinho, eu digo, não, trabalhinho eu não quero. Por que que eu digo assim? Porque eu não quero um trabalho pequeno, porque eu quero um trabalho grande e bonito. Será que você tá falando do tamanho do trabalho? Eu acho que... Não, não, acho que... Da qualidade, né? Da qualidade. Da qualidade. Às vezes, a pessoa usa o inho pra desmerecer, pra deixar uma coisa assim, como se ela fosse menos importante. Então, por exemplo, se alguém diz assim, olha lá, vem ele com aqueles, vamos dizer uma coisa que eu não gosto que a pessoa tem, com aquele amiguinho dele, tá? Então, amiguinho, não tô falando que ele é menor de tamanho, e não tô falando com carinho, tô falando de um jeito meio desprezindo, meio desprezando, menosprezando a pessoa. Entenderam? Então, agora, é que nós falamos do... Ó, a cachorrinha. Agora, a gente vai pro texto que eu pedi pra vocês lerem. Mas, então, você não começava a ler o texto pra Cíntia, né? Não. É que eu tinha dito pra Cíntia fazer o 4, e que bom que ela revisou com vocês as outras. Ela deve ter achado que eu mandei. Mas, então, a gente pode começar no 3. Leia a tira. Enquanto vocês leem, eu vou pegar o meu caderno aqui pra fazer a chamada. Quem vai ler a tira? Posso ser o... Eu acho que toda a fala ali é de narrador. Posso, então? Pode. Inocência. Eu tenho uma coisa pra te dizer, meu bichinho. Você sabe que seu nome é inocência, não é? Mas o que você não sabe... O que você não sabe... É que você está em extinção. Só isso. Ah, tá. Na verdade, eu tava pedindo pra ler... Mas tudo bem, essa aqui. Essa aqui tem o bichinho, né? O bichinho, nesse caso, foi usado com que tipo de intenção? Por causa do tamanho. Do tamanho? Aham. E talvez também pelo carinho, né? Mas o que eu... Aquele ali tinha mesmo fala. O que eu tô falando que só tem narrador é o 3. É o exercício 3. Na página 34. Eles estão acostumados. Vitória? Oi. Pode ler? Aham. Vai. Leia a tira. Alguns cães fazem festinha quando o dono chega. Outros fazem festonas quando o dono sai. Deu. Só isso. Entenderam a diferença? O que é uma festinha que o cachorro faz? Uma festinha simples? Uma festinha simples. Pequena. Não vale... Mas a gente diz assim... Não, mas quando a gente diz assim... O cachorro tá fazendo festinha. Nunca ouviram? Ele tá feliz, assim, de... Ele tá comemorando. É, fazer festinha pro... Marina, fala. Ele tá comemorando porque o dono chegou? É, é. O cachorro fazendo festinha é... A Luísa também falou animado, né? Ele fica com o rabo balançando. Ele fica pulando nas pernas da pessoa. Aí a gente diz que ele tá fazendo festinha. E a gente, quando faz festinha pro cachorro... Muitas vezes é o quê? Dá carinho, brinca com ele. Dá carinho, faz aquela mexidinha na cabeça. Né? Então aqui, festinha e festona. Vocês podem fazer A, B e C agora. Nesse momento. Primeiro façam por escrito. E depois de corrido. Ana, tá perdida? Página 34, exercício 3. Ana, é. Por isso que a brincadeira das palavras... Entre fazer festinha, que é aquela... Aquela festinha de abanar o rabo, ficar com a língua de fora... E fazer festona, que é uma festa ali... Que as pessoas estão dançando... Bebendo, comendo... Comendo tudo que tem na geladeira. Tá? Tá? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto